E o projeto podcast do Patos Online conversou com mais um candidato. O candidato é o professor Abileu do Luceno, do PT, a Prefeitura de Patos. Candidato, sua avaliação da nossa entrevista. Eu sou um adepto desse tipo de bate-papo, porque aqui você fica mais tranquilo, você consegue desenvolver o seu pensamento de forma mais direta, com as perguntas que vem de um profissional adequado como você. E aí a gente consegue expressar para a população aquilo que a gente é mesmo. Eu questiono muito a questão do debate, mas respeito, porque é um momento cultural, mas o debate é muito teatral, é muito esquematizado pelos assessores. E aqui a gente fica livre para poder você expressar. Espero que nesse bate-papo a gente tenha conseguido passar essa mensagem para a população de Patos, que a nossa mensagem é a reflexão, para que as pessoas reflitam sobre qual a sua decisão no dia 6. Se não for o professor Edilildo, mas que seja uma decisão em prol da cidade de Patos. E isso a gente conseguiu, acho, passar para a população de Patos, através desse momento importante aqui com você. E eu agradeço pela oportunidade. É o Patos Online na cobertura das eleições 2024. E aí E aí E aí E aí E aí